O Notícia da Manhã dessa quarta-feira está começando e nós vamos logo ao vivo até Picos porque continuam as investigações em torno da chacina que deixou quatro mortos em uma residência lá na zona rural do município de Francisco Santos. E quem esteve lá e traz os detalhes para nós é Jota Pereira. Bom dia, Jota. Fala para nós sobre o clima lá no município, como é que estão as investigações. Bom dia para você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos do Notícia da Manhã. Olha, Tiago, a situação continua sendo de muita comoção na comunidade Belmonte, zona rural de Francisco Santos. Até agora as pessoas tentam encontrar uma explicação para toda essa tragédia, as motivações desse crime. Ontem mesmo nós estivemos no local, eu juntamente com o repórter cinematográfico Sávio Magalhães e tivemos a oportunidade de conversar com o patriarca da família. O senhor Antônio Raimundo da Silva. E ele narrava para a gente que no momento da tragédia ele estava no quilômetro 87, a aproximadamente 10 quilômetros da localidade participando de uma concentração política. E ao retornar para casa e encontrar todo aquele cenário, realmente ele entrou em desespero e teve que ser acolhido por alguns vizinhos e parentes que estavam no local. O senhor Raimundo contou também que a dona Maria Tereza, que é uma das vítimas, ela chegou a gritar, segundo o relato de vizinhos, chegou a gritar no momento dos disparos como se tivesse pedido socorro, é como se estivesse sem chance de defesa. Vamos acompanhar a matéria. Investigações preliminares apontam que os dois homens chegaram em uma moto efetuando disparos contra os moradores dessa residência, na zona rural de Francisco Santos. Cápsulas de munição de revólver calibre .38 foram recolhidas pela perícia no local. Os quatro integrantes de uma mesma família foram executados na hora, todos alvejados por tiros na cabeça. Agora aí eu não tenho palavras, não tenho palavras, que o cara sair da sua casa, deixar a sua família e chegar, achar daquela situação, não tem palavras não. Só Deus para dar conforto e coragem, porque o cara sabe, eu me acho um cara muito resistente, que eu ainda estou vivo, vendo tudo que aconteceu, não o que aconteceu, mas o que está acontecendo na minha família. Seu Antônio, pai de duas das vítimas, estava na comunidade Boa Viagem na hora do crime. Dona Francisca, em uma casa vizinha, assistindo TV, ela chegou a ouvir pelo menos seis disparos. Foi três em seguida, aí com um pedacinho deu outros três em seguida, foi o que eu ouvi, foi isso aí. Aí também nós só fizemos entrar para dentro de casa, eu não saí mais fora, só fiz tranquear a porta e não saí mais fora, de jeito nenhum, foi só isso aí mesmo. O corpo de Ailton Apolinário da Silva foi encontrado estendido na cozinha. No local funciona uma casa de farinha. Os outros três corpos, de Francinaldo Antônio da Silva, Fernando Collor da Silva e Maria Tereza Ferreira, também estavam debruçados no mesmo local. Policiais militares do GPM de Francisco Santos foram acionados e já estão em diligência. Por enquanto, a polícia não apresentou uma linha de investigação, mas não descarta a possibilidade de um acerto de contas. A gente descarta qualquer possibilidade de latrocínio, certo? Está mais para um crime de vingança pelos modos operantes dos executores. Pois, de lá da residência, nada foi retirado, estava tudo no mesmo local, só os corpos estendidos no chão. Ô Jota, ontem nos chegou a informação aqui em Teresina, de que essa tese de vingança estaria ganhando mais força porque o sobrinho da família que terminou sendo assassinado também teria se envolvido em um problema, não se sabe de que natureza, em um município da região. Essa história realmente tem algum fundamento, Jota? A polícia confirma? Realmente, Tiago, essa história tem fundamento. Inclusive, ontem nós conversamos com o Relações Públicas da Polícia Militar, o Tenente Elias, e ele chegou a comentar que o senhor Ailton Apolinário, Aildo Apolinário, que é subindo o seu Antônio, o patriarca da família, ele era recém-chegado na comunidade, não apenas naquela comunidade Belmonte, mas também no município de Francisco Santos. E que, após a chegada dele, a polícia começou a investigar se realmente ele seria o centro de toda essa chacina. Mas, como te falei, essas investigações ainda são preliminares e ainda não se dá para ter uma afirmação concreta, um posicionamento a esse respeito. Muito obrigado, Jota, pelas informações. O Jota continua acompanhando esse caso. Qualquer novidade ele traz dentro da programação da TV Cidade Verde.